Essa é a balada top pra você Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as novinhas coisas são Eu tenho chama, eu tenho chama A hora que eu chego ligo Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira E a novinha vira, e a novinha vira Cicinha, Eugênia, é nóis Eu tenho chama e as novinhas coisas são Eu tenho chama e as novinhas coisas são E minha mãe presenciou com amor Eu engatei no pai do lugar, e a novinha vira Eu tenho chama e as novinhas coisas são Eu tenho chama e as novinhas coisas são Eu tenho chama e as novinhas coisas são Eu tenho chama, eu tenho chama A hora que eu chego ligo Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha pira, e a novinha pira Chegou o pai do HPB E a novinha pira, e a novinha pira Isso é balada top Eu vivo pra vocês Saldinho, gravações Alô pra galera da Barra de Luz, tamo junto Aê menino Balada top pra você Tá batendo o lado E faz uma semana que eu tô te vendo E você não me atende E mandando mensagem você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Vivi Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Pra escachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Das cachaça pra minha mesa E você não me atende E você não me atende E mandando mensagem você visualiza E você não responde E quer machucar, machucar Mas depois facilita Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Vivi Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Das cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Das cachaça pra minha mesa Para Claudinho Gravações Gravando tudo ao vivo Já já tem farra de luz Alice Duda Divulgações Tamo junto Tem o paredão do gás Arrando o paredão Eu gosto do paredão Tamo junto Malada top Malada top Ela só quer encontrar Um coração partido E também Eu tinha sufrido Um amor Vou oferecer O que o restou Do meu peito pra ela De parar a minha Tomar com a panela dela A nossa vida Tamo junto Eu tenho um abraço perdida Se quer que leve Se aí ou você Venha aqui buscar Prometo Não te prometo De nada Ficar de atente Na casa Pra me derrubar Lavada Se faltava amor Agora Bob Se faltava amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Já recela com o peito Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Já recela com o peito Ela só quer encontrar o coração partido E também a tinha sofrido O seu bidinho Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela Galera da balada Ponto com Tamo junto Vida Tá mais Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço pra te dar 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 Senta no peru Senta no peru E senta no peru Ela riu Senta no peru Agora meu amigo Agora é fone Nós tamo junto É balada top Pra você Ao fim Agora é fone do gol É nóis Tamo junto E então vem um abraço O pare não liga E a galera tá bebendo Hoje tem Hoje tem Hoje tem Só ele que não vem Hoje tem Hoje tem Só ele que não vem A desculpa É a verdade sempre E que na próxima vez é certeza pop Ele vim com a gente Mas eu tô ligado A mulher dele deixou o recado E foi assim ó Vai não Vai não Ele não vai não Vai não Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Ele não vai não Botei o água e cala pra tocar o paredão Não vai não Ele não vai não Vai não Ele não vai não Botei o áudio dela pra tocar o paredão Balada top Balada top Balada top pra você E pra bater o paredão Balada top O paredão ligado E a galera tá bebendo Hoje tem Hoje tem Hoje tem Só ele cargou Hoje tem Hoje tem Só pop que não vem A desculpa É a verdade sempre Diz que da próxima vez é certeza Ele vim com a gente Mas eu tô ligado Ó Vou ter o áudio dela pra tocar o paredão Não vai não Ele não vai não Ele não vai não Botei o áudio dela pra tocar o paredão Zé Beto Gol, vamo junto Balada top pra você Isso é balada top ao vivo Claudinho, gravações, gravando tudo ao vivo, hein Bora Zé Beto Gol É nóis, vamo junto E Claudinho, gravações O pare não ligar e a galera tá bebendo Hoje tem, hoje tem, só ele que não vem Hoje tem, hoje tem, só ele que não vem A desculpa é a verdade sempre E na próxima vez a certeza pobre Ele vim com a gente Mas eu tô ligado A mulher dele deixou o recado E foi assim, ó No Rio não Ele não vai não No Rio não Ele não vai não Botei o ágil dela pra cortar o paredão Balada top, balada top pra você e pra bater o paletão Balada top, ricordinho pra lações O paletão ligado e a galera tá bebendo Hoje tem, hoje tem, só ele cargou Hoje tem, hoje tem, só Bob que não vem A desculpa é a verdade sempre Diz que da próxima vez é certeza Ele vim com a gente Mas eu tô ligado Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não Botei o áudio dela pra tocar no paredão Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não Botei o áudio dela pra tocar no paredão Zé Beto Gol, tamo junto Balada top pra você Isso é balada top ao vivo Baladinho pra lações, gravando tudo ao vivo Bora, José Balada top pra você, balada top A Lozão tá gestando o golzinho Daniel Peixeira, tamo junto Daniel Peixeira Darciso Produções Tava clarinha, tamo junto Daniel Peixeira Vem ver se tua vida Ela não larga, eu não vai não E eu 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 não larga, eu não larga, eu não larga Na boca da minha mulher Ai que eu não ralo nada Eu sei que vai rolar uma briga E quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pedindo dela Ela chama de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga, eu não E eu não larga, ela Ela não larga, eu E eu não larga, eu E quando eu chegar lá em casa Ah, ah, eu não larga, eu não larga E quando eu chegar lá em casa Como é? Ah, ah, eu não larga Alô pro meu amigo Simão Simão, simão na web Tamo junto Bora Matheus Matheus Ferreira É pra isso Marius de Rua da Farra Tô vivendo, põe na melhora Ela não larga, eu Tô assim, ó E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Como é? Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou cantar minha mulher Tá aqui, eu não largo nada Eu sei que vai rolar uma briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vermelho Ela vem e me abraça Pela meu amigo Sabiudo E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa O quê, ó? Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Balada top pra você E pra bater no paletão Balada top Balada top Balada top E em caminho gravações Isso é balada top Agora eu quero ver essa mulher dançando aí, ó E vem com a balada top Vem com a balada top Balada top pra você Pra bater no paletão No meio do salão Uma novinha Tercendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do véio Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Uma novinha Tercendo até o chão E uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do véio Começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou E quebrou Pinhaço do véio E quebrou O espinhaço do véio E quebrou O rei travou O bob travou OFRB travou E o palão travou O palão travou O palão travou O rei travou O rei travou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha desceu até o chão Uma tragédia que aconteceu O espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha desceu até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou 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 O vei travou, o vei travou, o vei travou Bora viver meu amigo, tamo junto O rei travou, o rei travou, o rei travou O rei travou Isso é balada top Amigo com você E o top da percussa E esse cara não percebe só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer ver Ele leva a chique Todo mundo sabe Ela só vive com o outro na hidromatagem E todo mundo sabe Ela só vive com o outro na hidromatagem Mas é o chique É ponta nele e faz um sinazinho na cabeça dele É ponta nele Bora viver Faz um sinazinho na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele E faz um sinazinho na cabeça dele Esse cara não percebe só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer ver Ele leva a chique, ó, todo mundo sabe E ela sobe com o outro lá e o drama sai Mas ela chama ele de bom, bom, bom Mas quando ele sai, é bom Mas ela chama ele de bom, bom, bom Mas quando ele sai, é bom É ponta dele, é ponta dele E faz um sinalzinho na cabeça dele É ponta dele, e vai da ponta dele E faz um sinalzinho na cabeça dele É ponta dele, é ponta dele E faz um sinalzinho na cabeça dele É ponta dele, e vai da ponta dele E faz um sinalzinho na cabeça dele Isso é pra mim, dá top ao vivo Diretamente do coelho e daquele lado Que é o meu amigo Rui Rui Claudinho, gravações, gravando tudo ao vivo E aí, pai, para, cê não tá vendo O que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí, pai, para, cê não tá vendo O que movimento é esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando, e o bumbum balançando É abrindo e fechando, e o bumbum levantando É abrindo e fechando, e o bumbum levantando É abrindo e fechando, e o bumbum... É abrindo e fechando, e o bumbum balançando É abrindo e fechando, e o bumbum balançando Balada top, balada top, ao vivo pra você Balada top, balada top, ao vivo pra você A semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá embaçado, meu copo tá na mesa Eu sei do teu talento, eu sei do teu moral Tu veio pro ponte, pra dançar no grau E com a balada top, eu vou mostrar como se faz Senta no colo do filho, santa no colo do pai Senta no colo do pai, santa no colo do pai Senta no colo do pai, santa no colo do pai Senta no colo do filho, santa no colo do pai Senta no colo do pai, santa no colo do pai Senta no colo do pai, santa no colo do pai Pop e pop do perigo Pis E cadinha em gravações Silvio Paredão do Gás Entra, meu irmão Na mesa madrinha O meu copo já tá na mesa Eu sei do teu talento Eu sei do teu moral Tu riu aqui com o ponte Você tá no grau E pra barata, só que nós vamos mostrar com o meu pai Senta no colo do filho E está no colo do pai Senta no colo do filho E está no colo do pai Senta no colo do filho E está no colo do pai Senta no colo do filho Senta no colo do filho E está no colo do pai Olha assim, só assim, ó Senta no colo do filho E está no colo do pai Senta no colo do filho E está no colo do pai Senta no colo do pai Isso é do, 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 do Do, do, do E cadinha em gravações E já tem barra de luz A novinha é carinha E também é nova Ela faz o taca-taca com o seu A novinha é carada E também é novada Ela faz o taca-taca com o seu Taca-taca-taca com o bubu granada 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 Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha é carada, tá pegando de novada Tô entendendo nada, tô entendendo nada Tá lá, ele é tarado, ele tá pagando o que Taca, 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 taca Com o q-granado, taca, taca, com o q-granado É como o q-granado É como o q-granado É como o q-granado É como o q-granado Sim, bora, babi, bora, uh-no Agora meu amigo, parece que é melhor Luiz, junto Ela é novinha tarada, e também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu bum A novinha tarada, e também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu bum Taca-taca, taca-taca com o bum Taca-taca, taca-taca, taca-taca Com o bumu granada, taca-taca-taca É com o bumu granada, taca-taca-taca É com o bumu que, ó Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada, e também é malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada O bobe, ó, tá pagando Taca-taca, taca-taca com o bumu granada Taca-taca-taca, taca-taca E não me gusta, taca-taca-taca É com o bumu granada, taca-taca-taca É com o bumu, taca-taca É com o bumu granada, taca-taca-taca É com o bumu granada, taca-taca-taca Taca, 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 menina, é com o bubu, ó Balada top pra você, borrando o paredão, ó, acho que todo o paredão tá mais ruim Não, 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 não Ora, se eu não vou Ora, meu amigo, tá o ano de Sergipe, é simão da UF Simão e amigos, tamo junto, hein Bora, Ju, vai em Tauá, tamo junto, hein Alô, meu sorrinho também, é Micael Lé, miúdo Quando eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Só de repente eu fui parar no meio da cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria que eu repõe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher, alô, uma vaquejada Eu nem vou ter ordem, eu vou cuidar, tá bom, tá vendo, ó, ó, ó Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Oh, ora, cinco produções e a gente, tamo junto, hein Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Assim, me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar no meio da cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria que eu repõe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher, alô, uma vaquejada Nem precisa falar onde pudar Ou foi cá, na carta, só Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro balada, top, depois ela Bela Tá vendo aí, menino? Bora, rapim, divulgações Vamos juntos O maior da mídia Iria dirigir da minha profissão A carinha eu passei e ia botar o pecar A carinha eu bota aqui, fora e também minha cela Usa que desperruza, desistir, eu sei que dela Mas quando eu penso em laquejada e derruba, pois Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Vem comigo, ó E só no modo que falou Manda, boy Manda, boy Abra a boteira, solta o touro, o raqueiro tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser vinte, se dá roubo, meu carvalo é testado Manda, boy Manda, boy E solta o touro, o raqueiro tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser vinte, se dá roubo, meu carvalo é testado Mas eu pensei em desistir da minha opção Tocar o meu pai, que brilha por qualquer carrão O cara bota aqui, fora e também minha cela Usa que desperruza, desistir, eu sei que dela Mas quando eu penso em laquejada e derruba, pois Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Manda, boy Manda, boy Manda, boy Abra a boteira, solta o touro, o raqueiro tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser vinte, se dá roubo, meu carvalo é testado Manda, boy E manda, boy O raqueiro tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser vinte, se dá roubo, meu carvalo é testado Manda, boy Top Ao vivo Quero ver o meu amigo Vitor Alencar Bora, Flávio Suel Tamo junto É a galerinha lá do Juazeiro também É os escorrenteiros Essa aqui é do nosso percussionista, olha É a galerinha lá do Juazeiro também Tudo bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga de um amigo E já agora eu vou ligar pra ela E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá esperando esperar Ela tá ali como um caçarinho Ela pode ficar contigo E aí, alô Oi, Diego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Te trair Acabou, acabou Pois eu tava aqui Quando ele se falou da lingerie Aqui eu comprei pra ti Dando que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sem grata Balata toque Fora o pobre, meu Ela é perto do soninho Chico da roeta Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada A do Liga de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá esperando Ela tá ali como um caçarinho Já pode ficar contigo E aí, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Te trair Acabou, acabou Pois eu tava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Dando que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Balata toque pra você Eita, menina, que essa aqui é fulera, viu? Fulera, fulera Balata toque pra você Balata toque pra você Balata toque Balata toque lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia E vai de sacanagem Vem na coreografia E vai de sacanagem Vem na coreografia E vai de sacanagem Vai de sacanagem Vem na coreografia E quando eu mandar Tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Quando eu mando Tu vai pra cima Vai pra cima E vai de sacanagem 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 Balata toque pra você Balata toque pra você Balata toque pra você Balata toque lança nova Balata toque nova E até todas as meninas Acho que toda de verdade vai na fuleirazinha Vai de sacanagem, vem na fuleirazinha Vai de sacanagem, vem na fuleirazinha E vai de sacanagem E quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mando tu pra baixo, menina Tu vai pra mim, tu faz que É a ponta pra cima É a ponta pra baixo É a ponta pra cima É bunda pra baixo, é bunda pra cima É bunda pra baixo, é bunda pra cima Balada top, e Claudinho gravações Balada top, lança nova Pra cima Acho que é top de verdade, vem na fuleiragemzinha Top, e vem na fuleiragemzinha Vai sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu manda tu vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Quando eu manda tu pra baixo, seu pedido vai pra cima Vai, vai, vai É bunda pra baixo, é bunda pra cima É bunda pra baixo, é bunda pra cima É bunda pra baixo, é bunda pra cima Balada top, e Claudinho gravações Balada top, e Claudinho gravações Olha o que eu vim com o Wesley Leslie, Leslie Vim com o Wesley